Música Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, fazer aqui uma nota prévia para atestar da coerência do PCP. Ou seja, o PCP vem aqui a esta casa dizer que é necessária a contratação de pessoas para a GESBA. Nós não discordamos, se existe uma falta, contrata-se. Mas quanto aos 3 mil postos de trabalhos no Sítio Internacional de Negócios, aí já não há problema. Podemos encerrar o Sítio Internacional de Negócios, mandar 3 mil pessoas para o desemprego, aí já não há problema. Atestamos bem a coerência do Partido Comunista, ou seja, existem trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Já percebemos a vossa intenção. Mas vamos ao tema. Em primeiro lugar, fazer aqui uma questão, um elogio ao Sr. Secretário, no que concerne a aplicação e nos cursos dos produtos fitofarmacêuticos. Achamos que é fundamental que os agricultores tenham esta informação para o controle das pragas e para a sua utilização. Mas, nesta matéria, existe também uma preocupação inerente à população de Câmara de Lobos, que é não só a questão das pragas na serjeira, mas também a praga do castanheiro. É com preocupação que vemos estas alterações nas nossas culturas. É com preocupação que vemos estas pragas, tanto na castanha como na serjeira. São produções importantíssimas para o Conselho de Câmara de Lobos. E já sabemos da intenção do Governo. Sabemos que os técnicos estão a trabalhar no terreno e bem. Mas queria que o Sr. Secretário reforçasse quais são os planos de ação, o que é que está planeado nesta matéria para que possamos mitigar este problema e ajudar, no fundo, os nossos agricultores e também a nossa paisagem, obviamente. Obrigado. Relativamente às pragas, aos fitofármacos, nós, evidentemente, fizemos uma formação em toda a região autónoma da Madeira. Em relação à cereja, existe aqui já um conjunto de produtos que conseguimos um lugar e que estamos a combater a praga. Em relação ao castanheiro, é um problema diferente. E, portanto, nós estamos a trabalhar com técnicos especialistas num plano nacional na introdução de um chamado parasitório. Neste momento, estamos a fazer, e a Secretaria do Ambiente também connosco, um plano de impacto ambiental, que é fundamental, porque nós estamos numa eira, temos de ter, e indo de encontro àquilo que, como dizia aqui o Sr. Deputado de Gile Canha, temos de ter cuidado na introdução de seres externos à nossa flora e, portanto, este cuidado está a ser tido. Estamos a analisar os impactos que isso pode ter na nossa flora e, portanto, sendo positivo, vamos introduzir no combate a esta praga. E, portanto, ficar aqui claro, nós temos especialistas à Madeira a falar deste assunto, vamos trazer na próxima semana ou outra. Isto é o caminho a seguir. Claro que tem os seus timings e, por vezes, é necessária a segurança na introdução de um agente que é diferente do nosso existente, da nossa natureza.